É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no mar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu menti a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda arriscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sol se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se avisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda arriscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sol se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se avisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola Nem rola pela cama Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Nem rola pela cama Nem rola pela cama Pouco me importa Se tu beijar Se tu beijar Como eu beijar Se vai sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual ao que eu te dei Amor igual ao que eu te dei O amor O amor, quando se vai Deixa as marcas da paixão Feito um seio de uma loba Feito um oivo de um cão É feitiço que não sai De nascera O coração É um mar que não desmanoçado É viver sem ter razão Chora, coração Ê, 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 Chora coração, ei 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 eí Chora coração, passarinho não caió Feito gente na prisão É um jeito de querer, é pecado sem perdão. É espinho que só dói, quando põe o pé no chão. É um galho que se dobra, sob o corte de um facão. É um mar que sai dos olhos, pra ganhar a solidão. Chora coração, passarinho na caiola, feito gente na prisão. Chora coração, passarinho na caiola, feito gente na prisão. Eu fui pisado, maltratado e abandonado, o meu rosto está enrugado. De sofrer por esse amor, a minha vida tem sido um inferno. Depois que esse alguém, partiu e me deixou. Já fiz de tudo, tentei até o suicídio, cortando os meus pulsos, pra chamar sua atenção. Fui socorrido por um amigo meu, mas nem no hospital ela apareceu. Meu Deus, arranque do meu peito essa dor. Meu Deus, arranque do meu peito essa dor. Sem meu castigo ter que viver, sem esse amor eu prefiro morrer. Eu fui pisado, maltratado e abandonado, o meu rosto está enrugado. De sofrer por esse amor, a minha vida tem sido um inferno. Depois que esse alguém, partiu e me deixou. Já fiz de tudo, tentei até o suicídio, cortando os meus pulsos, pra chamar sua atenção. Fui socorrido por um amigo meu, mas nem no hospital ela apareceu. Fui socorrido por um amigo meu, mas nem no hospital ela apareceu. Meu Deus, arranque do meu peito essa dor. Meu Deus, arranque do meu peito essa dor. Sem meu castigo ter que viver, sem esse amor eu prefiro morrer. Sem meu castigo ter que viver, sem esse amor eu prefiro morrer. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo para todo o Brasil. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. Eu sou Nelson Santos e esse é o meu primeiro lançamento pela gravadora Gema ao vivo. E em outras bocas não consigo te esquecer E em outras bocas não se esquecer Onde o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, na Viania Guerra Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão Toda iluminada, feito céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada, os pneus no chão O Beiraba e o Goiânia já deixei pra trás E em Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decordo feito um avião Ei, Goiânia Deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Olha os inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu apenas tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Eu passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas Voltas, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida É só em ti Por toda a vida Por toda a vida Quero viver Por toda a vida Quero viver Por toda a vida Por toda a vida É só em ti Quem é Quem é Quem não sofre Uma lágrima sentida Quem é Quem é Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Quem é Quem é Que não tens Um grande amor Quem é Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz viver E quem me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenhas piedade de mim Faça com que ela falte E venha sem ela Será o meu fim Quem é que não sofre por alguém Quem é que não choras por uma lágrima sentida Quem é que não tens o grande amor Quem é que não choras por uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz viver E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica Me sinto tão só Amor Não estás Junto a mim Verônica 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 Eu quero dizer Que te amo tanto Do que não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, Quero tua boca beijar, Verônica, me sinto tão só, Quando não estás junto a mim, Verônica, eu quero dizer, Que te amo tanto, que não posso mais, Que te quero tanto, amor. Pobre daquele, que gostar de você, Pobre daquele, que pensar em te amar, Vou dar conselhos, me façam de mim, como espelho, Gostei e sofri, perdi tanto tempo, Estou acabado, você me iludiu, Mas de vingança, não vou deixar, enganar mais ninguém, Vou até pregar aviso, por onde passar, Você vai sofrer, você vai chorar, Não vou deixar, você enganar, a mais ninguém, Não vou deixar, você enganar, a mais ninguém, Pobre daquele, que gostar de você, Pobre daquele, que pensar em te amar, Vou dar conselhos, e façam de mim, como espelho, Gostei e sofri, perdi tanto tempo, Estou acabado, você me iludiu, Mas de vingança, não vou deixar, enganar mais ninguém, Vou até pregar aviso, por onde passar, Você vai sofrer, você vai chorar, Não vou deixar, você enganar, a mais ninguém, 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 Doente de amor, procurei remédio, na vida noturna, Como a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul, A dor do amor, é como outro amor, que a gente cura, Vem curar a dor, desse mal de amor, na boate azul, E quando a noite, vai sabonizando, no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna, se foram dormir, E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora, Fecharam suas portas, sozinhos de novo, tive que sair, Saí de que jeito, se nem seu rumo, para onde vou, Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul, E quando a noite, vai sabonizando, no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna, se foram dormir, E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora, Fecharam suas portas, sozinhos de novo, tive que sair, Saí de que jeito, se nem seu rumo, para onde vou, Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul, Saí de que jeito, se nem seu rumo, para onde vou, Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Pede na carta que eu desapareça, Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça, Posso fazer sua vontade, Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido, Ainda ontem, eu chorei de saudade, E lendo a carta, sentindo o perfume, Mas que fazer com essa dor, Com essa dor que me invade, Mata esse amor, ou me mata o ciúme, Mata esse amor, Mata esse amor, O dia inteiro te odeio, O dia inteiro te odeio, te curto, te caço, Mas os meus sonhos de noite, há de beijo e de abraço, Porque os meus sonhos, Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira, Melhor sonhar a verdade, que amar a mentira, Ainda ontem, eu chorei de saudade, E lendo a carta, sentindo o perfume, Mas que fazer com essa dor que me invade, Mata esse amor, ou me mata o ciúme, Mata esse amor, ou me mata o ciúme, Mata esse amor, ou me mata o ciúme, Quando ela aparecer, Os olhos se fascinam, Algo se estremecer, Os meus amigos falam que eu já estou demais, E é somente ela que me satisfaz, E é somente ela que me satisfaz, Você só colheu o que você plantou, Por isso é que eles falam que eu sou o sonhador, Me diz o que ela significa pra mim, Se ela é um morango aqui do nordeste, Sabe, eu não desisto, sou cabra da peste, Apesar de colher as batatas da terra, Como essa mulher eu vou até pra guerra, Ah, é amor... Ah, é amor... É amor... Ah, é amor... Ai, 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 é amor, é amor. Elson Santos, o cabra da peste. Estava Dom Tristone quando ela apareceu. Os olhos se fascinam, fogos se estremecer. Os meus amigos falam que eu já estou demais. E é somente ela que me satisfaz. E é somente ela que me satisfaz. E é somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do nordeste. Sabe eu não desisto, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas na terra. Como essa mulher eu vou até pra guerra. Ah, é amor, é amor, é amor. Ah, é amor, é amor, é amor. Ah, é amor, é amor, é amor. Ah, é amor, é amor. Ah, é amor, é amor, é amor. O que dessa música eu conheci? O que dessa música eu conheci um alguém? Beijando seus lindos lábios me apaixonei. Anos felizes vivemos mas tudo acabou. Nesta cidade pede do nordeste. Amor, é amor, é amor, é amor, é amor. No toque essa música que eu não posso ouvir. Por que ela recorra triste no amor que perdi? Dizem que o homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o meu que perdi Dizem que o homem hoje chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Feitando essa canção ela ouvia tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o meu que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o meu que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Eu encontrei a solução pro nosso caso Não adianta fazer tanto carnaval Eu descobri que você não gosta de mim Mas me conformo porque isso é normal Percebi que tudo aqui está mudado Meu corpo é broteiro e nossa cor E o desprezo na parede nos separa Para mim você não gosta de mim Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me erraia Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama E o desprezo na parede nos separa O desprezo na parede nos separa E o desprezo na parede nos separa Já não vale mais a pena Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco, gosto sim Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo, não faz assim Olha pra mim Anjo meu, não fuja de mim Sem você aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor, não vá Meu bem, se é só uma crise, nós já vivemos felizes Fique aqui, fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando que gosta de mim Anjo meu, não fuja de mim Sem você aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Não desista de tudo Não desista de tudo Meu amor, não vá Anjo meu, não fuja de mim Sem você aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Não desista de tudo Não desista de tudo Meu amor, não vá Não desista de tudo Não desista de tudo Não desista de tudo O seu amor, me fez gostar do mundo Não desista de tudo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.